Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padrão e galera, vamos falar aqui de um assunto um pouco triste, fim do canal do Vinícius 13. Antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda pra caramba, o canal tá crescendo aqui devagarzinho, mas tá indo, mas com o seu subscribe, com a sua inscrição, você ajuda a gente a crescer um pouco mais, beleza? Vamos lá então, é o seguinte, vocês viram, devem ter visto, não sei né, na internet aí, Twitter, tá bombando aí, a história sobre o fim do canal do Vinícius 13, é galera, parece que ele tomou dois strikes e o terceiro vai ser, realmente o canal vai ser limado, vai ser excluído. Aí ele fez um segundo canal, já vou pedir pra você se inscrever no canal dele também, se inscreve no meu, se inscreve no dele também, um segundo canal, o link tá na descrição, pra galera se inscrever, esse canal já bateu 900 mil inscritos, pouco mais de 24 horas. Qual é o problema? Ele tomou, é um problema que qualquer um pode acontecer, cara, não tem jeito, não tem como saber, só tem um jeito, não utilizar. Ele tomou dois strikes seguidos por causa de meme, por causa de áudio, de menos de 15 segundos, 5 segundos, uma coisa assim, foi muito bizarro. E o pior, um meme de 2015, 2016, 2016, né, 2016, sinceramente, você faz o negócio em 2016, não tinha nenhum problema naquela época. Parece que o áudio foi comprado, ou o meme foi comprado por alguém, e esse alguém, não sabemos se foi real, ou se foi um robô, deu um strike no canal, deu dois strikes no canal do Vinícius. Se tivesse tomado três, ia ser pior, mas deu dois strikes em dois memes, dois áudios diferentes. Pô, cara, é assim, é meio, é bastante desleal com o criador de conteúdo, você dá um strike em alguém em 2021, um negócio feito em 2016, 2017, 2010, cara. Pô, é bizarro, e tomar copyright, tomar uma série de problemas, client, copyright, que é a mesma coisa, e você toma strike, cara, é infernal. Não tem muito com isso, não tem sentido, o YouTube precisa resolver esse problema. Só que nesse meio tempo, sabe o que ele tomou também? Patife tomou um strike, e o Rato Borrachudo tomou outro. Outro, quer dizer, não, já tinha tomado, né, daquele problema que ele teve, ele tomou um strike também, o Rato Borrachudo. Quer dizer, ô YouTube, tá complicado, cara, o meu canal aqui é pequeno, não é bom, eu tomei um cliente aqui, tô até olhando, ó. Eu tomei um negócio de áudio aqui, por causa de uma, cara, nem é uma música, eu não sei de quem é a música, eu não sei nada sobre a música. Por causa de uma música de 10 segundos, tive que mexer na edição, descobri, ainda bem que eu descobri na hora, tive que mexer na edição e tirar por causa de um cliente idiota, bobo. Mas imagina se esse vídeo que tomou, daqui a 5 anos, toma outro cliente, ou toma um strike por causa do negócio que eu fiz há 5 anos atrás, não tem como saber, gente. O YouTube melhorou, na hora que você faz o upload do vídeo, agora tem uma ferramenta que já verifica na hora pra você, se você tomou um cliente, se é copyright, uma coisa assim. Strike não, já é bem melhor. Mas, cara, é esculacho, né? O negócio tem 5 anos e você tomar um strike, 5 anos pra trás, o YouTube devia ter uma ferramenta. Antes do strike, pra te dizer, olha, isso aqui você pode tomar um strike ou não, porque o cara vai lá e priva o vídeo, ou ele edita, abaixa, upa, e mexe na edição, vê o momento. Ou então faz online, mas aí não tem como separar o canal do áudio, da voz e da música. É complicado, gente, é complicado. É complicado pro YouTube, é complicado ainda mais pro criador de conteúdo que quem vive especialmente no YouTube, né? Não é meu caso ainda, mas conto com a ajuda de vocês. Bom, vamos ajudar o Vinícius 13 aí a se inscrever no novo canal dele e vamos ver, tomara que ele consiga remover esses dois strikes aí pra não perder o canal. Agradeço muito sua audiência, se inscreva, deixa o like, compartilha com os amigos, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.